Rota de falecimento, convite, pai, Zequejeiro e memória, mãe, Gisete, esposa, Jéssica Almeida, filhos, Brian, Breno e Brenda, irmãos, Ricardo e memória, Baquinha, Sérgio, Pita, Rildo, Paulinho e Raíza e demais familiares comunicam aos parentes e amigos o falecimento do seu inesquecível Janduí Lima da Silva e ao mesmo tempo convidam a todos para o seu septamento nesta terça-feira às nove horas da manhã saindo férito da central de velórios Jesus de Nazaré na avenida Oswaldo Maciel para o cemitério desta cidade antecipadamente agradecem a todos que comparecerem a este ato de fé e caridade cristã comunicamos o falecimento de Janduí Lima da Silva